Surpresa com dinheiro garantido, vou pedir para vocês me acompanharem nesse vídeo, acredito que todo mundo está sabendo dessa informação, eu vou explicar para vocês com detalhes, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal, que Deus abençoe cada um de vocês que está assistindo, já vou fazer um convite para você que ainda não é inscrito, não é inscrita, já aproveita essa oportunidade de receber informações, inscreva-se agora, ative o sininho das notificações porque é de graça, você não paga absolutamente nem um centavo, não paga nada para receber as notícias e informações que eu estou fazendo, você não paga nada por esse trabalho que eu faço todos os dias, eu espero de coração estar ajudando, eu conto com a sua participação, já deixa aquele like, aquele joinha da confiança e é claro, deixe o seu comentário para eu poder voltar mais vezes, para tirar dúvidas e também eu quero agradecer o carinho que eu tenho recebido nos comentários desse canal, um forte abraço a todos que me acompanham todos os dias, gratidão a todos que são inscritos. Todos estão acompanhando essa novela, que as pessoas com medo, principalmente com as notícias falsas que chegam aí, de grupos que não querem que o Brasil siga em frente, infelizmente querem apenas aquilo que é a vontade deles, mas o canal Drone Diário não tem lado, ele vê apenas os benefícios da população. Nesse mês de dezembro de 2022, por exemplo, o valor do Vale Gás estará embutido no Auxílio Brasil, o que dará um aumento na quantia recebida em dezembro, as famílias brasileiras vão receber o valor fixo de R$600, mais a quantia do Vale Gás de R$112, no total os benefícios poderão chegar a parcelas de R$712 para esse fim de ano. Nós vimos aí que nessa segunda-feira, dia 19 de dezembro de 2022, a parcela final do Auxílio Brasil ficará disponível para as pessoas que possuem o número de identificação social, o NIS finalizado com o número 6, meia dúzia. Os pagamentos são feitos pela Caixa Econômica Federal. O último grupo a ter o dinheiro repassado será o número de NIS terminado em zero. Nós tivemos a antecipação do benefício com a chegada do final do ano. O que está acontecendo? Está havendo uma briga política e eles estão utilizando essa briga para fins de moeda de troca, exatamente isso. O governo Jair Bolsonaro, se fosse eleito, prometeu pagar os R$600, continuar pagando os R$600, ainda nós temos aqui em 2023. Sabendo que o valor é de R$400, a partir de 2023, o governo Bolsonaro falou, não, bota em mim e terá os R$600 garantido. Acontece que o atual governo eleito também prometeu, ou seja, não existe nada de novo. Se houvesse o presidente Jair Bolsonaro ganho a eleição, iria se estar debatendo a mesma situação. Mas interesses políticos estavam usando esse fato de ter os R$600 para as famílias, a partir ali de 2023, como uma moeda de troca, exatamente, por exemplo, foi aprovada uma PEC de transição para garantir os R$600 lá em 2023 e o presidente do Senado pediu ministérios, enfim, quer continuar com o poder que tinha no governo Bolsonaro e garantir mais poder ainda agora com o governo Lula. O que nós vimos aí? Só ontem, né, nós tivemos o presidente da Câmara dos Deputados, já foi aprovado o Senado, agora está na Câmara dos Deputados, se reuniu com o presidente Lula, também tentando fazer com que essa semana, eu acredito que a partir da terça-feira, dia 20, seja votado aí a PEC de transição, ou seja, é uma luta política. Nós estamos vendo essa situação da luta política e a notícia que eu vou trazer para vocês aqui é muito boa, né? Nós temos aí a questão do Ministério da Cidadania, que revelou que nesse mês será pago mais de R$13 bilhões para R$21,6 milhões de famílias brasileiras, o valor médio recebido de R$607,14, com vale gás, esse último mês em que os R$200 dessas estão garantidos, e o presidente eleito do PT luta lá no Congresso com o objetivo de aprovar essa PEC de transição para permitir o acúmulo do auxílio que voltará a se chamar Bolsa Família. A questão é, como eu estou dizendo para vocês, está findando agora o calendário 2022 e essa luta política faz com que eles tenham essa situação aí de ter que ficar fazendo jogo político do Senado Federal e agora da Câmara dos Deputados, então está preso lá e depende de uma ajuda para famílias que precisam, algo que seria feito pelo presidente. Então o canal Drone Diário não tem lado aqui, o que eu quero trazer para vocês é informações sobre benefícios. Então a surpresa, com o dinheiro garantido, com o valor do Auxílio Brasil de R$600, ele está previsto no orçamento, que é o dinheiro que foi deixado pelo governo até dezembro de 2022, o presidente eleito do PT, ele tenta a aprovação da proposta de emenda à Constituição, a PEC, para garantir o Bolsa Família em R$600 e a quantia não retorna aos R$400. Então eles estão usando isso como moeda de compra na Câmara dos Deputados e Senado. A medida, ela impede a volta do Auxílio para R$400, que foi aprovado já no Senado Federal, mas ainda está em andamento na Câmara dos Deputados. Então nós vemos aí que os aliados do presidente eleito Lula possuem até a próxima semana para resolver a questão do teto de gastos para permitir os R$600. Porém, para acabar com esse jogo, para que as pessoas de baixa renda, pessoas que realmente são necessitadas, algo que iria acontecer de qualquer maneira se fosse o presidente Jair Bolsonaro, então não existe motivo para não aprovar isso, o que está acontecendo? Uma definição do ministro Gilmar Mendes no Supremo Tribunal Federal indica que o presidente eleito não vai precisar da PEC para conseguir manter a sua promessa de campanha. Exatamente isso que vocês entenderam. No domingo, no dia 18 de dezembro de 2022, o Gilmar Mendes decidiu que o Bolsa Família será tirado do teto de gastos e que garante que o gasto com o recurso para manter o aumento no Bolsa Família, o Auxílio Brasil, mas que seja livre das definições da PEC de transição. Então não vai ter mais essa briga política. É lógico que a PEC da transição precisa ser aprovada para pagar outros benefícios, como a volta do Minha Casa Minha Vida, entre outros benefícios, até mesmo se a PEC da transição for aprovada, o aumento do salário mínimo, que ao invés de R$1.302 para R$1.320, tudo depende. Então não foi o ministro Gilmar Mendes, como também notícias falsas andam por aí, o que está acontecendo? Segundo o ministro do STF, o valor para deter um aumento do Bolsa Família em R$600, poderá ser retirado com a cobertura de crédito extraordinária através de medida provisória. Então não vai furar o teto, porque vai ficar fora do teto, vai bastar o governo fazer uma medida provisória. Com essa lógica, o Gilmar Mendes deu maior possibilidade do governo eleito manter a sua promessa de campanha de assegurar os R$600 do Bolsa Família sem depender da aprovação da PEC de transição, que vai ser votada nesta terça-feira, dia 20 de dezembro de 2022. Também não houve definição do tempo de limite dessa manutenção do Bolsa Família fora do teto, que dá ainda mais liberdade para o futuro governo eleito discutir lá na Câmara dos Deputados do Senado Federal. Olha, a aprovação da PEC, que permite valores excedentes ao teto de gastos, ela estava travada na Câmara dos Deputados por conta da disputa dos partidos políticos, principalmente o tal do Centrão, em ministérios do atual governo eleito do Lula. A mudança de Gilmar Mendes vem após a solicitação do partido Rede Sustentabilidade. Então, veja bem, não é o Gilmar Mendes, um partido entrou com um processo lá no Supremo, pedindo o julgamento para que as pessoas vulneráveis recebessem o valor dos R$600. Então, os valores pedidos pela equipe de transição do governo eleito também prevê o direito de garantia que seja possibilitado, além da garantia dos R$600, um valor extra de R$150 por criança até 6 anos nas famílias beneficiadas do Bolsa Família. Vai ter família que vai chegar a receber até R$900, uma situação dessas. Então, com a retomada do Bolsa Família em 2023, a volta vai se exigir para as famílias que estão dentro do benefício, para continuar recebendo, vai ser exigido a atualização da carteira de vacinação infantil. Repito, o governo em 2023 volta a focar na vacinação. Então, para receber o Bolsa Família vai ter que ter a carteirinha da vacinação completa. E também, é claro, além da vacinação das crianças, comprovante de matrícula escolar com frequência mínima de 85%. A criança tem que frequentar 85% da frequência na escola, senão perde o benefício. A proposta do governo eleito em 2023 também prevê o acompanhamento da saúde das mulheres grávidas no pré-natal e também lactantes. Ações socioeducativas para incluir crianças também passarão a ocorrer, segundo definições da equipe de transição da nova gestão. Então, vão ter ações socioeducativas para as crianças poderem participar do Bolsa Família. Já tem o calendário. Então, quero trazer, atualizar essas informações. Não foi o Gilmar Mendes, não foi o STF. Foi uma ação do Partido Rede de Sustentabilidade, que foi julgado nesse domingo com o voto do Gilmar Mendes, fazendo com que a disputa política, pelo menos nessa questão, já diminuísse a sua intensidade. Então, o Bolsa Família 2023 terá confirmado R$600,00 garantido nessa mudança em situação de pagamento após a decisão do STF em um processo de pedido da Rede Sustentabilidade. Lembrando aqui que ministro do STF, ele não tem como fazer uma ação. Tem que alguém pedir. É que tem muitas notícias falsas, é por isso que nós estamos fazendo aqui esses vídeos para ajudar. Então, faltando poucos dias para o início de 2023, e com o começo do pagamento do Auxílio Brasil de dezembro, muitos beneficiados do auxílio buscam saber como vai ficar a situação do Bolsa Família, o nome que voltará a ser usado a partir de janeiro de 2023. Então, previsto esse auxílio 2023, garantido na questão aí as atualizações sobre o processo político para manter os R$600,00. O ministro Gilmar Mendes tirou o Bolsa Família do limite de gastos e R$600,00 não precisam da PEC para serem pagos aos beneficiários. Está garantido o pagamento de R$600,00 para as famílias vulneráveis e também os R$150,00 extra para crianças até 6 anos. É lógico que dentro aí das situações, como eu disse para vocês, vai ter que ter carteirinha de vacinação atualizada, frequência escolar de 85%, também vão ser ajudadas as mulheres gestantes e lactantes e vai ter aí um auxílio, uma medida sócio-educativa para as crianças que participarem do Bolsa Família. Qualquer novidade eu vou trazer para vocês, então, garantia aqui, surpresa com essa garantia do dinheiro para 2023. Agora, ontem já teve reunião, como eu disse, do presidente eleito com o, no caso aqui, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, porque é necessário essa PEC da transição para poder garantir, por exemplo, um aumento maior do salário mínimo, entre outras questões sociais que precisam de urgência, retornando agora no ano de 2023. Não vai ser tudo na base da medida provisória, como era ali no governo Jair Bolsonaro. Sobre o teto de gastos, para você ter uma ideia, que tem que ser reestudado, o governo foi criado em 2016, o teto de gastos, 2016, e não funcionou. Só para você ter uma ideia, estava ouvindo uma notícia agora da rede de jornal CBN, nessa madrugada de segunda-feira, e o governo, desde 2019 até 2022, já estourou em mais de 850 bilhões de reais, quem disse isso foi em O Economista, em mais de 850 bilhões. Então, o governo Jair Bolsonaro estourou o gasto, o teto de gastos, em mais de 850 bilhões de reais, nesses anos, desde 2019 até 2022, através de medidas provisórias, MP. Então, o teto de gastos não funciona. O governo Bolsonaro estourou em mais de 850 bilhões de reais. Como que ele fazia isso? Pedindo medidas MPs. A MP é uma lei, um projeto de lei que tem validade imediatamente. Ele começa a ter validade de lei imediatamente, precisa de 120 dias, 4 meses para ser votado, podendo ser prorrogado essa questão, se não for votado. Mas passou os 120 dias, não teve nenhuma ação da Câmara dos Deputados do Senado Federal, perde a validade como lei, mas o dinheiro já vai ser tido utilizado. Então, eles vão utilizar medidas provisórias, MPs, para utilizar esse dinheiro fora do teto de gastos, algo que foi feito lá com o presidente Jair Bolsonaro. ou seja, não tem alarde, não tem nenhuma novidade, vai continuar tudo como estava antes. Então, podem ficar tranquilos, o canal Drone Diário vai continuar trazendo aqui para vocês informações. Garantido, Bolsa Família de 600 reais, mais 150 reais por criança, até 6 anos de idade, no Bolsa Família a partir de 2023. agora vamos aguardar aí para ver essa transição da PEC, se for aprovado, para um aumento maior do salário mínimo e volta de outros benefícios. Tem obras paradas, também tem aí o Minha Casa Minha Vida aqui, está parado, não tem recurso, falta dinheiro para o farmácia popular, para a saúde, para a educação, e precisa urgente dessa medida aí, que seja aprovada, mas, como eu disse, os deputados, os senadores, eles sempre querem uma jogadinha política ali, para conseguir cargos dentro do novo governo. O governo anterior, ele era formado por o pessoal que não tinha engajamento político, que eram os militares, agora, voltando, o engajamento político, fica essa jogada. Então, para acabar com essa jogada, o Gilmar Mendes decidiu essa ação, que foi um pedido de um partido político, para garantir benefícios para as pessoas vulneráveis economicamente, de pessoas mais carentes. Daqui a pouco eu volto com mais informações, eu espero ter explicado para vocês, vocês tenham entendido, cuidado com notícias falsas, falando absurdos por aí, vamos torcer pelo Brasil, independente de quem esteja no governo, já aconteceu, vamos torcer por nosso país, eu vou informando vocês, fiquem com Deus, um forte abraço, muito obrigado a todos que seguem aqui o canal, vou pedir para vocês deixarem comentários, se ficou alguma dúvida, tem uma questão aqui que está sendo discutida, em relação ao conselho que está recebendo, a nova administração 2023 aqui do Brasil, para não continuar com a questão aqui, do benefício com desconto em folha de pagamento, do Auxílio Brasil, o empréstimo do Auxílio Brasil, então tem essa questão também, se por um acaso, a pessoa perder o Auxílio Brasil, ou a Bolsa Família que seja, de quem fica por conta dessa dívida, o governo então está tentando, está sendo aconselhado, a acabar com o empréstimo consignado, no Auxílio Brasil, mas depois eu falo sobre esse assunto, fiquem com Deus, um forte abraço, até o próximo vídeo, não é inscrito, não é inscrito, já se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, para receber os vídeos, para ficar por dentro de tudo, o que está acontecendo, eu conto com a sua participação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho